Tendo todos comparecido, declaro estará na presente sessão. Nós trabalhamos com os alunos jurissimulados sobre a questão da reforma da Previdência. A nossa intenção era trabalhar mais o protagonismo do aluno, do aluno também se atualizar com esse tema, ele pesquisar, argumentar e trabalhar sua parte oral. Gostaria de cumprimentar os nobres advogados da defesa, os ilustres colegas de acusação. Esse trabalho surgiu por ser um tema bem atual, um tema polêmico. A gente procurou realmente deixar de lado essa questão partidária, mas procurar aprofundar um pouco mais sobre esse tema, essa temática tão importante. A gente sempre apoiando e sempre estimulando essa consciência crítica dos meninos. Levante sua mão esquerda. Jura dizer a verdade, somente a verdade e nada mais que a verdade? Sim. Foi feito um jurissimulado, muito trabalhado pelas crianças do curso de Nilson de Souza Pereira. Eles vibraram, eles ficaram entusiasmados. Tudo partiu deles mesmo, a roupa, a vestimenta, o sapato, o calçado foi difícil, porque eles não achavam o sapato preto da família. Foi assim, uma coisa que me emocionou muito e a todos nós. Todos desempenharam com muita competência os seus papéis. A meritíssima juíza atuou com equilíbrio, com serenidade, com firmeza, como um juiz deve trabalhar. E os advogados de acusação, de defesa, as testemunhas, todos estão de parabéns. Revelaram vocações. E eu estimo que alguns daqui sairão magistrados, promotores e excelentes advogados. Parabéns. Parabéns.